Olá, meu nome é Marcelo Sabino, sou a diretora do Laboratório de Atividades do Museu da Manhã e estou aqui para falar sobre um evento super incrível chamado Pint of Science, um evento que acontece no mundo inteiro e está acontecendo aqui no Rio no dia 23 de maio, às 19h, no Parque de Zacate. Estarei lá com o curador do Museu da Manhã, Luiz Alberto Oliveira, para falar sobre o movimento Ciência Cidadã. Esse movimento vê a ciência como ferramenta da cidadania do cidadão com a agência médica. Nos vemos lá!